Salve, salve família Tchauzinho do Tauca aí, mais um vídeo Vamos gravar um vídeozinho de 160 Tava querendo uma 160 Por isso que eu deixei minha moto original Aí, vou trocar mais não Segurar a mão um tempinho Ah, o Gagumin deu a dele pra eu testar, né? A gente vai vendo como é Vamos lá ver se ela é boa Ah, o Gagumin deu a dele É boa É boa, boa mesmo Motão Mais força do que a 150 Ela tem um torquezinho a mais Fica mais fácil de puxar Pegar ela Tempozinho de treino Você Desenrola mais do que a 150 Ela vai parecer mais leve Eu gosto da minha moto Mas Todas as 160 Que eu andei Ela aparentou ser Ela aparentou ser melhor Do que a A 150 Uma fala muito de motor, né? Motor o cara desenrola Quase sai O freio dele tá molado Que eu andei E aí 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 família, o que vocês estão achando? Estão gostando do vídeo? Agora saiu, hein? A chave caiu ainda no meu colo família, não é foda? A chave caiu, eu ainda consegui pegar. E aí? Eita, vamos ver se a gente consegue. E aí? 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 Abrimos com a mão direita, fechamos. Eita, caralho. Faltou uma besteirinha, hein? É isso aí, família. Vou encerrar esse vídeo aqui. Se gostou aí, família, compartilha, deixa o like, vai lá no meu Instagram lá, é leozinho do toque. Me segue lá, deixa o comentário nas fotos, as fotos mais chaves estão lá. E aí? E é isso aí, valeu, valeu, fui rapaziada, aquele abraço pra vocês, dois beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.